E aí, babu, dá uma barra! Ai, ai, ai! Que beleza? Que beleza? É... O que passa? Saga bom para o Treci, não? Para mim fez o Salinete Não, você é o Treci! Salinete! Não, para aqui na Brasília Ah! Tchau! A ßirante... Devão ir para aterção do pronto... Ah! 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 E aí. Ah! 痛! Sei deemанов.. Ok! Obrigado.